Música Quando eu vim pra galera, a primeira coisa que eu pensei foi... eu não acreditei. Ah, quando me ligaram eu pirei, né? Tipo, eu nem acreditei porque é uma coisa que eu nunca achei que ia acontecer comigo. Sei lá, parece que uma porta abriu pra mim. Eu aprendi muita coisa com a galera. Tanto o pessoal da redação quanto as meninas, a gente troca muito experiências, assim. Música Eu gosto muito da Ana e da Rúbia, porque foi as meninas que eu tenho mais afinidade na galera. Então, eu fiquei muito feliz e foi as primeiras pessoas que eu pensei, assim, na hora. Aí seria muito legal mostrar a minha cidade pra elas, né? Ai, que bonitinha essa loja! Gente, olha o escolar! Olha que linda essa saia! As lojinhas da Savassa são as lojinhas mais fofas, assim, de Belo Horizonte, praticamente, pra mim, né? É estilo, acho que modo de pensar, assim... Não sei, gostos, pra tudo, assim. A gente é bem parecida e a gente se conta as coisas e... A gente tem mais ou menos a mesma visão, assim, de tudo. O BH tem muita coisa verde, né? Tipo, tem muita parque, tem muita praça, tem muita árvore e tem um lugar muito bonito. Música Tinha muito tempo que eu não andava de bicicleta, porque quando eu era pequena eu, tipo, tive um acidente, assim, com a bicicleta. Eu tava um pouco insegura, mas as meninas me ajudaram, então foi tranquilo. Música Ai, a gente fez um monte de medo de altura, sério. Por quê? Não sei, eu tenho medo! Ai, eu não sei se eu consigo enxergar lá perto, não. Super sumir, tá bom. Super, super. Super arco, meu Deus. Música Esse mirante é lindo, maravilhoso, dá pra tirar várias fotos legais. Música Eu sou um tipo de amiga que cuida, sabe? Que é muito ciumenta e se for minha amiga, tem que ser amiga pra sempre. Não gosto que ela se engloba contra as amigas. Ah, eu não sou, assim, acho que eu sou mais, tipo, estilo conselho, assim. Todas as amigas me pedem conselho, tem tudo, assim, mas não que eles sejam. É, gente. Eu sou mais, deixa eu ver, eu não sou muito possessiva, assim, mentiramente, sou mais de boa. A Rúbia e a Estéia, assim, são pessoas que eu acho que eu vou levar pro resto da vida, sério. A gente se identificou muito, muito mesmo, e elas são muito legais, eu gosto muito delas. A Ana é mais fofa do grupo. Ah, é, é mais vinte, é mais fofinha. E todo mundo, tem amigos meus que falam que eu sou meio grossa, assim, às vezes. Eu não sou pra outra. Não, eu acho mais fofa. Amizade, pra mim, é você poder contar com a pessoa independentemente de qualquer coisa. Tipo, tá ali pronto pra ajudar em qualquer momento. Amizade é ter alguém pra tá ali, pra qualquer coisa, pra tudo. Meus amigos são os meus irmãos, praticamente. Porque, como eu sou filha única, tudo que eu faço, eu sempre penso em meus amigos, em mostrar pra eles, em compartilhar com eles. É imandade, sabe? É união, é a gente fazer tudo junto. Amizade. 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 Tchau, tchau.